Oi gente como você tá em casa hoje em tá tudo direitinho mas eu passei hoje aqui só para dar deixar um recadinho bem rapidinho com vocês e pedi aquelas energias positivas para mim aí que eu pretendo levar essa história de gravar vídeo até o dia 7 de dezembro que vai ser o dia do meu aniversário me mandam me mandam energias positivas para que eu siga firme e forte nesse projeto de vídeo todo dia da sua Joaninha eu passei aqui para comentar uma coisa para vocês que é o seguinte nós que gravamos vídeo para o YouTube a gente tem acesso a uma ferramenta que se chama analíticos nesse analítico a gente consegue ver onde que a nossa maior audiência de onde vem os deslikes de onde vem um deslikes que país que nos assiste e para minha surpresa agradável o meu amado Brasil está em primeiríssimo lugar e muito obrigada todos os brasileiros mesmo e em segundo lugar vendo nossos queridos portugueses e brasileiros que moram em Portugal gente eu fiquei assim muito muito alegre mesmo e a prova disso é o seguinte depois que eu anunciei aqui no canal que estou indo para Portugal na cidade de Lisboa todos os dias eu tenho recebido vários pedidos de encontrinho ou de Joana vamos tomar no café vamos tomar uma champanhe vamos bater papo de portugueses e de brasileiros que moram em Portugal eu fiquei muito feliz com esse carinho que vocês têm por mim eu chego na quinta-feira à noite e no domingo à noite já vou para Barcelona mas aí eu decidi o seguinte no sábado a gente pode sentar e conversar o que que vocês acham daí eu quero pedir para você o seguinte me escreva no vídeo de hoje somente aqui abaixo não me mandou mensagem por nenhuma rua rede social nem por e-mail escrevam aqui quem é que vai querer me encontrar e daí daí assim que eu chegar em Lisboa vou com se arrumar um lugar vou combinar o horário e aí no sábado a gente se encontra ou para fazer um piquenique ou para tomar um cházinho mas com certeza eu vou querer sim encontrar vocês para dar um beijo para sentir vocês mais perto de mim para que vocês também me conheça um pouquinho mais e eu também possa conhecer vocês combinadas então olha estou esperando comentários aqui nesse vídeo de hoje não esqueçam disso de lua dão dicas de lugar onde a gente pode se encontrar de repente pode fazer um piquenique e olha só como nosso encontrinho de Londres foi maravilhoso ele foi organizado pela minha assessora Fabiana Ratami e aí no ar o que mandou um monte de mim os presentinhos para todas as meninas que estavam lá e também teve um sorteio de tratamento completo nos cabelos agora olha só como esse encontrinho foi maravilhoso a gente tá muito na cara O que é isso? Tchau, tchau. Olha, e muito obrigada por você ter me assistido até agora. Não esqueça aí de comentar aqui abaixo, certo? E me deseja uma boa viagem. Quinta-feira à noite, estou chegando aí. Um beijo pra você e até amanhã, da sua Joaninha. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho